E aí galera, tudo bom? Bom dia! Estamos começando mais uma aula aqui, dentro da Zoologia. Esse ciclo é bem importante, inclusive para as avaliações, que é o ciclo da Ateníase, como se desenvolve todo o ciclo evolutivo desse indivíduo. Então eu vou começar pelo homem, que é o hospeder definitivo da Atenia. Notem que esse homem é definitivo porque ele contém o verme adulto. Se o homem contém o verme adulto, o verme adulto começa a reproduzir dentro do homem e o homem acaba expelindo ovos ou proglótides com ovos. Essas proglótides com ovos acabam entrando em contato com o meio ambiente. Os porcos, que são animais coprófagos, eu estou falando aqui da Atenia Sólio, acabam comendo essas fezes involuntariamente, por exemplo, ou voluntariamente, copros, fezes, fagos, comer. Quando eles comem, esses ovos perfuram o intestino do porco ou o estômago do porco, caem na corrente circulatória do porco, vão parar na carne do porco, formando larvas. Essas larvas são conhecidas como pipocas do porco ou canjiquinhas. Ao comer essa carne sem fiscalização, sem cifre, selo de inspeção federal, mal assada, o homem acaba adquirindo as larvas e aí ele vai ter um verme adulto no seu intestino. O porco que tem a larva vai ser hospedeiro intermediário. O homem que tem o verme adulto vai ser hospedeiro definitivo. Quando o homem faz o papel de porco, ou seja, ele acaba comendo os ovos de um verme presente no intestino de outro ser humano ou do seu próprio intestino, ele acaba fazendo o papel de hospedeiro intermediário. E aí, quando ele comer ovos, ele vai ter a cisticercose, que é fazer o papel do porco, ou seja, ter a larva se desenvolvendo dentro dos seus vasos sanguíneos. Quando esses vasos sanguíneos forem no cérebro, vai se chamar neurocicercose. Isso pode ser no olho, pode ser no músculo. Então, eu tenho duas possibilidades quanto a tene sóleo. Eu tenho a possibilidade de comer ovos e desenvolver a doença chamada cisticercose e eu tenho a possibilidade de comer carne de porco mal assada, ou seja, larvas, e desenvolver o verme adulto, que é a tenease. Para o verme adulto é simples o tratamento. Eu vou tomar um remédio para vermes e eu vou acabar eliminando esse verme. Para quem tem a tenease, remédio para vermes. Para quem tem a cisticercose, o tratamento, se for possível, é cirúrgico, mas complicado. Como que se dá a porflaxia dessa doença? A porflaxia dessa doença, assim como qualquer doença que é transmitida por fezes, primeiramente é esse elemento básico. Aqui são as canjiquinhas ou pipoquinhas do porco. Isso aqui está presente na carne. Quando nós comemos isso aqui mal assado, simplesmente isso é uma larva que vai desenvolver uma tene adulta no nosso intestino. E aí quando eu como cisticercos presentes na carne, eu vou ter a doença chamada tenease. Aqui eu tenho a larva, que está lá presente nos tecidos do animal. Aqui eu tenho a larva desenvaginando, ou seja, botando a sua cabeça para fora, lá no nosso intestino. E aqui eu tenho o ovo, o ovo hexacanto da teneas holium, com seis espinhos, que ele utiliza para perfurar lá o sangue, os vasos sanguíneos e cair na circulação sanguínea. Aqui é um cérebro canino, mostrando lá a neurocercose no cão, a larva causando uma lesão lá no cérebro do cão. Isso pode acontecer no ser humano também. Quando eu como ovo, não quando eu como carne de porco. Então notem que comer, ter maus hábitos de higiene, comer alimentos que contenham ovos da teneas holium, é mais perigoso do que comer a carne mal passada. Todo ciclo da tenease, desde o intestino humano lá, com a tenea, com seus proglotes jovens, que ficam maduros, que engravidam, se autofecundam, se enchem de ovos, são expelidos com as fezes. Essas fezes entram em contato com o meio ambiente, o animal come essas fezes lá, o porco. Dentro do porco, perfura lá os vasos sanguíneos do porco, vai na musculatura do porco, ou seja, na carne do porco. Nós comemos a carne de porco e acabamos adquirindo o verme adulto novamente. Então, todo esse ciclo. Olha só. Olha só.